Falei pra ele, rapaz, que tinha que trocar o óleo do carro dele, rapaz, mas ele... Ei, Platinilton! Opa! Rapaz, aconteceu aí, Platinilton, parece que... Eita, trim! Ó, Platinilton, vem cá te dar um socorro. Vou fugir com seu carro agora também, rapaz. Vou arrumar ele, fazer, deixar ele... Eita, trim! Tá lascado agora, corre, corre! Platinilton, tá brabo, calma! Tá fugindo, Platinilton, vem com a pessoa errada. Ei, Platinilton, parei aqui na boa vontade pra te dar um socorro, rapaz. Relactinildo, né? Relactinildo com azeite, porque é bom, né? Senão, nem tá só o pó. Calma, Platinilton, precisa de ignorância não, rapaz. Ó, se você partir pra agressão, você vai acabar ativando o instinto superior de pai cacique. Não queira saber como é, tá? Mas, ó, toma, ó, olha, Platinilton, toma. Minho da capa! Pronto, agora, olha, ruim que Minho tá sem gelo. Porque se Minho não ficar esperto, Minho vai morrer primeiro. Bolinha de golfe. Vou lançar uma granadonilda nele, só pra ele ficar esperto. Pra ele largar de ser besta, toma. Ó, eita, trim! Ficou só o pó! Esse Platinilda tem mais de 500 de... Toma! Você precisa aprender lazarenta, ó, viu? Tipo, me parei na boa vontade, rapaz, pra te dar um socorro aqui e tu fica aí nessas ignorâncias. Ué, rapaz, que tá... Ó! É, peraí, vem com a... Rapaz, não esperava te ver aqui, Platinilda. Esse bicho lancadão dele, velho! Tá vendo? É por isso que é bom sempre tá fazendo boa ação, cara. É, Platinilda, eu tô te devendo naquele lanchinho lá no McDonald's, né, irmão? Peraí, Platinilda, vamos parar aqui pra ver o que tá com... Vou pegar esse carro aqui, Platinilda, ó. É, Platinilda, vem cá. Isso! Ó, Platinilda. Se meter em confusão, né, Platinilda? Ô, Platinilda, ó, ó, eita, trem. Toma, tá, 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 me dá capa. Bate, Platina. Isso é o melhor. Isso é o melhor. Eita, trem. Calma aí, Platinilda. Ó, é me jogar gelonildo. Calma, Platinilda. Ei, Platinilda, deu ruim essa ideia aqui, hein? A gente devia ter metido o pé lá pro McDonald's, Platinilda. Que aqui, vamos pegar o carro aqui, Platinilda. Muta aqui, Platinilda. Vem, Platinilda. Vai, Platinilda, os caras vão atacar. Não é, Platinilda, o cara tá me atirando aqui, Platinilda. Vai, Platinilda, muta. Eita, trem. Parece que o carro agarrou na moto aqui, Platinilda. Eita, trem, não vai sair, não. Vai. Eita, trem. Lascou, foi tudo agora, rapaz. Ah, melou meu esqueminha. De novo.